Olá meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi Hoje eu estou aqui trazendo para vocês a receita de um brigadeiro de paçoca que nós vamos banhar em chocolate para dar uma diferenciada nele Vamos aos nossos ingredientes? É bem simples Eu tenho aqui uma lata de leite condensado 100 gramas de paçoca esfareladas, tá? Aproximadamente 5 pacotinhos pequenininhos de paçoca Dá 100 gramas de paçoca E uma colher de sopa de manteiga ou margarina Para banhar em chocolate, a gente vai usar uma barra de chocolate ao leite picado Tá certo? Eu tenho aqui também papel manteiga E dois garfinhos que nós vamos usar para banhar os nossos brigadeiros Vamos começar a preparação? Bem pessoal, vamos lá preparar o nosso brigadeiro, tá? É uma receita de preparação de brigadeiro bem simples Primeiro a gente vai colocar o leite condensado A paçoca E a margarina Dá uma misturadinha aqui E vamos ligar o nosso fogo Tá? Brigadeiro a gente sempre prepara fogo baixo No máximo fogo médio, tá? E vamos mexer isso aqui Até soltar do fundo da panela Até dar o ponto do brigadeiro Aqui pessoal O nosso brigadeiro de paçoca já deu ponto, tá? Quando ele soltar totalmente do fundo da panela E a massa for uma coisa individual Tá? E quando ele cai, ó Ele não se mistura A gente vê assim O brigadeiro tá no ponto O que eu vou fazer agora? Eu vou transferir A minha massa de brigadeiro Para uma travessa, tá? Vamos dar uma espalhada É legal a gente espalhar Para ele esfriar de forma uniforme Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou cobrir isso aqui com um papel filme Para evitar que faça aquela película E vamos deixar esse brigadeiro descansar Brigadeiro é legal descansar Pelo menos umas 3 horas, tá? Se vocês quiserem deixar a massa De um dia para o outro Melhor ainda Tá certo? Então vamos esperar esse brigadeiro descansar Para a gente ir para a segunda etapa Da preparação do nosso brigadeiro de paçoca Bom pessoal, eu estou de volta, tá? Estou aqui com a minha massa já no ponto Já estou fazendo algumas bolinhas Com o nosso brigadeiro de paçoca Minha mão está levemente untada com margarina, tá? Para não grudar Eu venho aqui e faço uma bolinha E assim com todo o restante da massa Para a gente passar para a nossa próxima etapa Que é banhar o nosso brigadeiro de paçoca Bom pessoal, eu estou de volta, tá? Já com aquela nossa barrinha de chocolate ao leite derretida E nós vamos banhar os nossos brigadeiros em chocolate, tá? Vamos começar nosso processo Lembrando que o que derrete chocolate é o calor, tá? Então se vocês forem usar um banho maria Cuidado para não cair água no chocolate Com o auxílio dos garfinhos a gente vai pegar Um brigadeiro Colocar no chocolate derretido E permitir Que ele fique todo envolto em chocolate Tá? Existe um garfo específico para banhar Mas como eu sei que a maioria das pessoas não tem em casa Eu optei por mostrar como que a gente faz Com garfos comuns E vou colocar aqui no papel manteiga Tá? Vamos repetir o procedimento Com mais um brigadeiro Se vocês quiserem usar um chocolate fracionado aqui Para quem é profissional da cozinha E da confeitaria e costuma usar Pode também, tá? Não tem problema E vamos mais uma vez Colocar no papel manteiga A gente vai repetir esse processo Com o restante dos brigadeiros E o restante da massa E eu já volto Trazendo para vocês o resultado final Depois que o chocolate endurecer Bom pessoal Estão aqui os nossos brigadeiros de paçoca Banhados em chocolate Como se fosse um bombonzinho de paçoca O resultado é uma delícia, não é? Espero que vocês tenham gostado de mais essa vídeo receita E beijos super doces da Gabi